Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Nesta mensagem, Hilarion destaca a importância de proteger nossa energia diariamente, limpando a aura das influências negativas e mantendo uma vibração elevada. Ele nos ensina a usar técnicas de proteção e a pedir ajuda aos seres de luz, sempre ouvindo o coração para discernir a verdade. Além disso, alerta para os perigos de se conectar com o medo e as energias desequilibradas. Vamos acompanhar a mensagem completa. Vejam até o final e voltem sempre. Hilarion, aprendam a se proteger. Queridos irmãos do planeta Terra. Sou Hilarion. É importante, a cada dia, cada um de vocês cuidar desta vestimenta que vocês estão usando, cuidar para que ela fique limpa. Não, não estou aqui falando de limpeza física, é uma limpeza etérica. É preciso descarregar tudo aquilo que suas auras armazenam durante o dia, todas as trocas que são feitas durante o dia. É importante, sempre, se proteger dentro do possível. Aqueles que são iniciados em técnicas, não saiam da cama sem acioná-las, sem ativá-las. É importante que vocês se protejam. É importante que haja sempre algo em torno de vocês que os proteja de todas as energias que estão no entorno. Aqueles que não possuem nenhuma técnica, não estarão desamparados. Vocês podem nos chamar. Escolha um ser de luz, qualquer um, e peça que criemos uma bolha de proteção em torno de você, e imediatamente, assim o faremos. Ah, sim, quem tem técnica também pode pedir isso. Será uma proteção extra, a todas as outras que você terá ativado. Meus irmãos, o tempo não está para cochilos. É preciso atenção. É preciso saber se colocar dentro deste mundo que vocês estão. A intensidade das energias positivas é imensa, mas há das negativas também. Porque eles estão jogando com tudo o que têm. Estão trazendo para o seu mundo tudo aquilo que eles podem trazer de desequilíbrio e de algo que os faça perder a fé e a confiança. Os tempos vindouros não serão fáceis. Será preciso muita atenção naquilo que vocês irão acreditar, naquilo que vocês irão ouvir e achar que é verdade. É preciso muito cuidado. Cada notícia que chega, cada história que chega, tem uma energia. Acreditar nela é se conectar com ela, é assumir aquela energia. Então, tenham muito cuidado com aquilo que vocês ouvem. Se vocês estiverem dentro das bolhas, protegidos, aquela energia não penetrará, ela baterá e irá embora. A menos que você emane medo. Se por algum motivo, você se conectar com aquela energia e emanar o medo, a bolha, as suas proteções irão embora. Tenham consciência disso. Todas as proteções que vocês ativam, a qualquer momento do dia, continuam ativas quando vocês vibram alto. Se vocês vibram baixo, emanam medo, emanam dúvida, as proteções se caem, elas não permanecem. Então, tenham muito cuidado com aquilo que vocês estão se conectando. Vocês podem ouvir o que quiserem, só não podem sentir medo. Não podem se conectar com a energia que está ali. Ouça apenas. Façam como vocês costumam fazer quando falamos, que entra por um lado e sai pelo outro, e vocês não guardam aquilo que é dito. Infelizmente, vocês têm a tendência de se conectar e ouvir e prestar atenção, nas notícias falsas, nas notícias que são criadas para trazer o medo, para trazer a dúvida, para fazê-los perder-o. Controle. Então, é preciso muito cuidado. É preciso que vocês tenham atenção todo o tempo. E que se mantenham sempre vibrando alto para que as proteções e as bolhas de luz, sejam capazes de não permitir que nada penetre os corpos de vocês. Refaçam as proteções e as bolhas, quantas vezes quiserem durante o dia. Nunca é demais. Agora, entenda o seguinte, você poderá pedir mil bolhas e o seu corpo absorverá aquilo que é capaz. Então, não exagere. Não queira ser precavido demais, com exagero. Porque você só está perdendo tempo. Há sempre um limite, o limite que o corpo aguenta, o limite que nós fazemos. Então, percebam sempre se sentirem que estão se deixando envolver pelas coisas que vêm do externo, reforcem as proteções, e imediatamente lhes ajudaremos. É assim que vocês precisam se manter durante todo o dia. Sempre atentos. Sempre olhando para frente. Sempre sendo muito espertos em tudo o que ouvem. Não acreditem em tudo. Aprendam a ouvir com o coração. Perguntem sempre ao coração, isto é verdadeiro, ah, mas eu não sei ouvir o coração. Enquanto vocês acreditarem que não são capazes de ouvir, não serão capazes de ouvir. A partir do momento em que vocês entenderem que o coração de vocês faz parte do eu superior, vocês entenderão, vocês terão as respostas. O coração espiritual de cada um de vocês é o coração do eu superior. Então, a conexão é direta. Pergunte e ele lhe responderá. É preciso apenas acreditar e desenvolver isso. Vocês têm medo do que vão ouvir. Muitos não se conectam porque acham que serão julgados, receberão críticas, serão castigados. E aí eu lhes pergunto, onde está o amor incondicional? O eu superior de cada um de vocês é puro amor. O problema é que muitas vezes vocês ouvem as orientações, mas como elas não são aquilo que vocês querem, vocês não acreditam, acham que há mente falando e que está sendo contrária ao que vocês querem, então não é bom. É, vocês precisam aprender a ouvir. Precisam entender que nem sempre aquilo que vocês acham que é o certo, é o certo. Há muito ego ainda, em todos vocês. Então, aprendam a ouvir tudo com o coração. Aprendam a ouvir. Na dúvida sobre algo, pergunte ao coração, isto é verdadeiro? E aguarde a resposta. Procure não formar uma opinião antes, para que você tenha certeza que não é sua mente falando. Este é o grande problema. Vocês acham sempre que é a mente falando. Mas quando você se conecta de verdade com o coração, nunca será sua mente falando. A mente está onde? Um pouquinho distante do coração. Então, se você está lá no coração, dentro dele, sentadinho, dentro do coração pedindo uma resposta, a mente jamais falará, será sempre o coração que irá responder. A mente só fala quando vocês se colocam dentro dela, aí ela fala. Aprendam isso. Aprendam a acreditar que vocês são capazes de estar dentro dos seus próprios corações. Coloquem uma cadeira lá dentro. Criem um ambiente gostoso dentro do coração. Uma música leve. Um lugar confortável e vá para lá. E saiba que ali é o seu coração falando, jamais a mente entrará lá, porque o coração não permite. Aprendam isso. E comecem a entender exatamente tudo que chega ao redor. Todas as notícias, todos os ensinamentos que chegam, procurem ouvir com coração, para que vocês aprendam. Ou não. Dependerá do que vocês estiverem ouvindo. Não partam do princípio que tudo é verdade. É verdade quando o seu coração acredita. Porque se o seu coração não acreditar, você pode ter um ser de luz lindo à sua frente, lhe dizendo aquilo, mas se o seu coração não acreditar, aquilo não valerá de nada. E isto indicará que você ainda não está no momento de aprender aquilo. Então, saibam entender o momento de cada um. É por isso que a caminhada é tão solitária. Não se compare com o outro. Olhe apenas para você. Para o seu coração. E se cuidem. Se protejam. E da mesma forma que vocês criam suas proteções, quando levantam da cama, criem quando forem dormir. É importante, porque a alma também precisa de proteção. E tem muita gente aqui cujas almas são muito arteiras durante a noite, e vão para lugares que não deveriam ir. Numa tentativa de se mostrar superior, de se mostrar pronta. E se metem em muitas confusões. Vocês não sabem o que temos que fazer durante a noite, durante o sono de vocês. Nós não descansamos. Porque é o momento onde vocês estão mais vulneráveis. E como vocês não se preparam, não se protegem, se tornam alvos fáceis das energias negativas. Aprendam isso também. Se cuidem. Vocês são seres poderosos. São centelhas divinas. Ajam como tal. Anjos e luz terapias. Fonte. Vânia Rodrigues. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima. Tchau. Tchau.